O Zé Deliver é o maior treto. É, o maior treto o motorbó de Zé Deliver. Mas pra dirigir o filme adulto, tem uma grande diferença? Não sei se você vai conseguir responder isso, porque eu sei que grandes partes dos atores que são bombados, estourados, também são formados em direção. Tipo, pra dirigir, você teve que fazer alguma parada? Fez algum curso? Ou foi mesmo fazendo, você foi aprendendo? Foi na raça, sim. Eu observava muito o que acontecia na produtora que eu comecei. Que eu curto muito o jeito que eles trabalham. Qual que é a produtora? Explastic. São ótimos. E aí eu fui tudo no olho, assim. Observei muito e tal, e aí eu só reproduzi. Geralmente, quantas pessoas estão trabalhando numa cena? É que o pornô não tem muita verba, né? Que nem o cinema padrão. Mas geralmente tem, tirando os atores, umas quatro, cinco pessoas só. Tipo, fotografia, produção, direção. Ah, tem maquiagem também e tal, mas não passa de cinco, seis, assim. Mas é uma curiosidade, porque pra gravar, imagino que você tá gravando um filme, fazendo as paradas, gravando um seriado aqui agora de comédia, a gente repete a mesma cena, a mesma fala, três, quatro vezes. Aí tipo, para, interrompe, isso no pornô rola pra caramba. Muito. E isso não dá uma broxada? Tipo, na hora de... Não, é que assim... Não acaba meio que... Aí vai mais atuando do que realmente curtindo a parada. Não, é que na hora da cena de sexo, é bem livre, assim. A gente fala pras pessoas, ah, o personagem, ele é tímido, então não dá pra você ficar fazendo malabarismo no sexo. Então a gente só dá essas deixas, assim, tipo, pra pessoa não fugir muito do personagem, mas assim, a gente deixa a galera livre na hora da cena de sexo mesmo. Mas na hora da fala não tem como. A gente, pra ficar massa, assim, tem que repetir. Tem que repetir. Até porque a galera do pornô não tem uma formação em teatro. Entendeu? Pra, tipo, pegar rápido as falas. A gente também, no começo, a gente penou. Pra não ficar muito mecânico também, né? A fala. A gente também, no começo, a gente penou, aí a gente fez umas aulas de teatro pra dar uma melhorada e ajuda muito. Ajuda pra soltar. Nossa, pra caramba, assim. Só que não tem como, né? Na hora da atuação, não tem como. Tem que repetir, porque senão fica ruim mesmo. É a que era... Pode falar. No caso do conteúdo que tem narrativa, tem um grupo de roteiristas pra isso já específico? Um grupo, não. Mas tem preparador de elenco. A gente tem preparador de elenco, o Mário, maravilhoso. Ele é formado em teatro, mímica, ele tem várias formações já e aí ele faz a preparação de elenco de quase todo o pornô nacional, assim. Mas tem um roteiro completo ou tem uma premissa que eu vou gravar aqui, dentro de uma sauna, por exemplo. Aí vamos pra sauna. Então, depende. Tipo, por exemplo, lá na nossa produtora a gente tem esse tipo de pornô que tem uma narrativa, que tem um roteiro, que tem fala, que tem personagem e tal. E tem um pornô mais artístico que, sei lá, o último que a gente fez era... se chamava Organic. Então, era um sexo com frutas e aí take e aí alguma... mais conceitual do que uma historinha, entendeu? Então, tem esses dois tipos. E esse é mais fácil de fazer. Esse, assim, é só o conceito, a ideia. Mas esses que tem roteiro, tem roteiro. Daí a gente tem que seguir. Tem roteiro. E você escreve mesmo? Você também escreve? Todo mundo. Lá na produtora todo mundo faz tudo. A produtora é quem hoje? É você? É sua produtora mesmo? É, Fever Filmes é o nome. Fever Filmes. Mas tem uma equipe que trabalha com você lá. É, tem. Tem o Alemão, tem a Yuli, que também ela dirige. Ela só não... Os outros dois, eles não... Não participam. Não atuam. Não atuam. Mas eles trabalham na produção. Mas de time mesmo são quatro pessoas. Geralmente vocês produzem quanto de conteúdo por semana no trampo de vocês? Vocês ficam... É puxado ou vocês mesmos é mais programado? É, é mais programadinho. Geralmente a gente lança. É que agora no final do ano deu uma... Bagunçada. Uma bagunçada. A gente até está um mês sem postar, mas a gente vai voltar agora esse mês. Mas geralmente é uns dois filmes profissionais e aí uns por mês e uns 15, 20 amadores. Porque também a gente trabalha com o amador, que é uma cena curta só para movimentar também. É.